Música E aí, Cardenal, estamos aqui a 3,5 km, povoado JK, Goiás, aqui, JBR 020 Esse paredão ali fica nos fundos do povoado, no final da descida aqui a gente está nele O GPS aqui é 170 km de casa, ok? Então daqui a 70 tem Formosa, porque de Formosa para nossa casa são 100 km Olha os IPs aí pessoal, amarelo e roxo, e lindo Aqui no Cerrado é só a EFA do ano, né? Amarelo e roxo? Eu fui também, o amarelo e o tom roxo, né? Muito legal, né? Cara, esse trecho aqui é muito bonito, olha aí, olha o paredão que você tem lá na frente E aí, Cardenal, andar de carro é isso, essa visão aqui, quem anda de avião não tem ela não, né? A não ser que ande o seu próprio avião, né? Aí, topo das galáxias, né? Dá uns rasantes aqui, né? Vou não, vou não, não vou, não vou, não vou, não vou A distância aí, pro povo, vem a serra, vem o povoado, né? Vinha de carreta Chegando a 52, povoado JK, Boiá à esquerda Aí, povoado JK, pessoal Atenção, lombada Acabamos de tomar uma água de coca ali na Vila Boa ali atrás E passa por lá, quase todo mundo dá uma paradinha Agora o milho assado nós não achamos, não Não tá valendo Comemos o milho ontem lá em Petrolina Aliás, baixo é grande, né? Atenção, lombada Atenção, lombada Se não, aqui é péssimo 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 Ou péssimo, não tem Deve ser claro que... Péssimo, gente Péssimo, gente Péssimo, gente Ó o paredão aí, pessoal A gente se sente um mosquito Perto do negócio desse aí, irmão Não, é baixo é grande Como é que é o nome da cidade da Azul lá? A gente comprou a... É a primeira depois de Petrolina Pacha Grande é bem aqui já Ficou lá no Capim Grosso A primeira cidade da BF128 e... A segunda foi, né? Lagoa Grande Lagoa Grande Lagoa Grande, pessoal, é Foi lá que a gente comprou as uvas e comemos o... Teio assado Por incrível que o país a gente tá subindo, sabia? 600, olha só Dava 10 ou 90? O radar entra, não sei Vai agora descer Vai agora descer A gente vai jogar de novo A gente vai jogar de novo A gente vai jogar de novo 600, olha só Atenção Rodaro e dentro A gente vai jogar Milagos Tuas Brasília, Brasília Vamos cortar aqui pessoal Onda de carreta Pronto Fui